Faz a hora, não enxerga acontecer Vem, vamos embora, me enxerga não é sair E sabe, faz a hora, não enxerga não é sair Assolados, armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhe ensinam antigas missões De morrer pela pátria e viver sem razões Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora, te esperar não é saber Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, te esperar não é saber Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer